Música Maravilhoso e eterno Deus, Pai de amor e vinda à bondade, nesse momento Senhor estamos iniciando mais um programa conversa franca para a honra e para a glória de Deus. Abençoe a cada ouvinte e a cada rádio ouvinte que vai chegar conosco e que vai ficar conosco até as 14h30. Toma a frente desse programa, que esse programa seja um curto em cada lar, na vida de cada irmão, na vida de cada irmã que vai chegar conosco e que também vai dar o ar da sua graça e ficar conosco até as 14h30. Nos dê um ótimo e abençoado programa na tua santa companhia. Fica conosco. É o que tudo já te pedimos e agradecemos. Em nome do teu Filho Amado Jesus. Aquele que vive e que reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Amém. Amém e graças a Deus. Amém. 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 Vamos lá. A partir de agora, diretamente dos estúdios da FA Produções, você vai acompanhar o quadro Conversa Franca, com o nosso convidado de hoje. Prontinho. A oi, que é muito... 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 Muito bem, queridos, agora 13 horas mais 2 minutinhos. Vamos agora, nesse momento, para o quadro Momentos para Refletir de hoje. Você é muito importante para mim. Você corre, almoça, trabalha, canta, chora, ama. Você sorri, mas nunca me chama. Você se entristece, depois se acalma, mas nunca agradece. Você tem tudo e não me dá nada. Você sente amor, ódio, sente tudo, menos a minha presença. Você tem os sentidos perfeitos. Você tem os sentidos perfeitos, mas nunca os usa por mim. Você estuda e não me entende. Ganha e não me ajuda. Canta e não me alegra. Você é tão inteligente e não sabe nada de mim. Você reclama dos maus tratos, mas não valoriza o que eu faço por você. Se você está triste, me culpa por isso. Mas, se está alegre, não me deixa participar de sua felicidade. Você conhece tanta gente importante, mas não conhece a mim, que o considero tão importante. Você faz o que os outros ordenam, mas não faz o que lhe peço com humildade. Você subiu na vida, pisa nos menos favorecidos. Se não subiu, descarrega sobre mim toda a sua ira. Você não tem tempo para nada, nem ao menos para pensar em mim. Você faz tudo por seus amigos, mas não tira um espinho da minha testa. Você reclama tanto da vida, mas não sabe que a minha vida é tão triste por sua causa. Você entende todas as ciências do mundo, mas não entende a minha mensagem. Você abaixa os olhos quando o superior lhe fala, mas não levanta esses mesmos olhos quando lhe falo de amor. Você fala das pessoas, e não sabe que eu conheço toda a sua vida. Você enfrenta muitos obstáculos. A vida é forte, mas que pena. Embora não admita, sei que você tem medo de mim. Você defende seu time, seu ator, mas não me defende no meio dos seus amigos. Você não sente vergonha ao se despir perante alguém, mas sente vergonha de tirar a sua máscara diante de mim. Você corre com seu carro, mas nunca corre para os meus braços. Você costuma às vezes falar do que você fez, mas nunca me deu a oportunidade de falar do que eu fiz. Você é um corpo no mundo, eu sou o mundo em seu corpo. Eu sou alguém que todos os dias bate a sua porta e pergunta, Tem lugar para mim na sua casa, na sua vida, no seu coração? Você quer saber quem eu sou? Eu sou Jesus Cristo. Quero apenas que você me aceite como seu único e suficiente Salvador. Música Muito bem, queridos. Vocês acabaram de ouvir a primeira reflexão de hoje com o nosso querido doutor Nicolete abrindo de início. Aqui é o nosso quadro Momentos para refletir aqui no nosso programa Conversa Franca. Muito bem, queridos. Agora 13 horas mais 7 minutinhos para você que vai chegar nesse momento. Vai compartilhando, meu querido, minha querida. E fique conosco até as 14h30 que agora vamos para o quadro Louvores Inesquecíveis. Muito bem, queridos. Agora 13 horas mais 8 minutinhos. Vocês agora estão no quadro Louvores Inesquecíveis. E hoje no quadro Louvores Inesquecíveis está repleto de hinos que marcaram época e que vamos recordar com muito prazer aqui no nosso programa Conversa Franca até as 14h30, povo de Deus. Vamos ouvir os três primeiros de hoje abrindo de início aqui o nosso quadro Louvores Inesquecíveis. Vamos ouvir com o pastor Antônio Santos, Esperança do Crente. E também você vai ouvir com o pastor Elias Maia, Onde Vais Maria. E também você vai ouvir com o cantor Luiz Arthur, Meu Amigo, Meu Abrigo, Meu Ideal. Vamos de louvor e voltaremos já com muito mais pra vocês. Vamos compartilhando o povo de Deus e fique conosco até as 14h30. Vamos de louvor e voltaremos já com muito mais pra vocês. Vamos lá. 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 Agora 13 horas, mais 9 minutinhos Todos crentes têm esta esperança Que um dia há de descansar Nas eternas promessas de Cristo Que só Ele é quem as cumprirá Assim como subiu Há de vir, meu Jesus De alegria, de gozo e satisfação Esperamos que venha O Senhor nos buscar Todos crentes um dia no céu entrarão Este sol que tu vês no espaço Este dia escorrecerá E esta lua formosa e radiante Em trevas se converterá Assim como subiu Há de vir, meu Jesus Que alegria, que gozo e satisfação Esperamos que venha O Senhor nos buscar Novos crentes um dia no céu entrarão As estrelas também no céu As estrelas também nesse dia Lá do espaço Onde desabar E esta terra E esta terra em que todos pisam Nesse dia a ti se queimar Assim como subiu Assim como subiu Há de vir, meu Jesus De alegria, que gozo e satisfação Esperamos que venha Esperamos que venha Esperamos que venha O Senhor nos buscar Todos crentes Todos crentes um dia no céu entrarão Este céu tão imenso e azulado Esse dia ali se enrolar E a igreja querida e amada Nos seus braços Jesus levará Assim como subir Assim como subiu Há de vir, meu Jesus Há de vir, meu Jesus De alegria, que gozo e satisfação Esperamos que venha O Senhor nos buscar Todos crentes um dia no céu entrarão Se inscreva no canal. 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 E aí Lançamento CD Deus de Vitória. Cantora, cantora Laís Moura. No Instagram. Cantora, cantora, cantora. Sou feliz. Nossa programação. Eterna. Rádio FA Produções. transmite a nossa transmite. Muito obrigado a todos. Deus Deus, Deus Deus, Deus Deus. Amém. Amém. pisa mais em mim. 8 Muito bem, queridos. Estamos de volta aqui para o segundo bloco aqui do nosso programa Conversa Franca aqui ao vivo para todo o Ceará e toda a região metropolitana aqui de Fortaleza aqui diretamente aqui dos nossos estúdios aqui da FA Produções aqui em Fortaleza, no Ceará. E pra você que vai chegando nesse momento, vai compartilhando meu querido, minha querida, e fique conosco até as 14h30, povo de Deus. Agora 13h23min pra você que vai chegando nesse momento cadê vocês, povo de Deus pra interagirem conosco e ficarem conosco até as 14h30, povo de Deus e temos mais de Deus para a minha vida e para a sua vida em nome de Jesus. Muito bem, agora 13h24min vamos agora para o momento do aniversário de hoje é pra você, meu querido e minha querida que está comemorando o ano hoje os aniversários de hoje, do dia 8 de fevereiro são esses que vão me ensinar pra você meu querido, pra você, minha querida que está nos acompanhando nesse momento que é o nosso querido irmão Gilberto Santos meus parabéns, meu querido irmão Gilberto Santos que Deus continue te abençoando grandemente e tremendamente a sua vida meu querido, em nome de Jesus. Também, quem está comemorando o ano hoje é a igreja do Planalto Calcaia parabéns a esta igreja abençoada do Planalto Calcaia que Deus continue abençoando grandemente em nome de Jesus. E também, nosso querido nosso querido irmão Welleson Rodrigues é o nosso vizinho aqui nosso vizinho aqui que mora pertinho aqui de nós está também comemorando o ano hoje meus parabéns, meu querido irmão Welleson meu querido irmão Welleson que Deus continue te abençoando grandemente e tremendamente a sua vida em nome de Jesus. E para a meditação dos aniversários de hoje eu deixo o Salmo 116 apenas os versículos 12 até o versículo 13. Vamos ouvir a mensagem de aniversário e o louvor de parabéns e voltaremos já com muito mais para vocês. E cadê vocês povo de Deus para compartilharem e ficaram conosco até as 14h30 povo de Deus. Vamos ouvir a mensagem de aniversário e o louvor de parabéns e após a mensagem de aniversário e o louvor de parabéns nós iremos para a segunda reflexão do nosso quadro Momentos para Refletir. Hoje eu tenho muito para dizer por isso não vou fazer rodeios quero logo te dar os parabéns feliz aniversário você é uma das melhores pessoas que eu conheço e eu te conheço há muito tempo assim como conheço outras pessoas mas não é de hoje que venho observando que você tem se revelado um ser humano admirável você é uma pessoa sincera inteligente inteligente bom papo e tem sempre uma atenção especial com os amigos a sua volta perceba a admiração que todos tem por você mas também com tantas qualidades eu não ficaria impressionado fico realmente orgulhoso por ter você fazendo parte da minha vida e sinceramente espero ser seu amigo por toda a minha vida pois é alguém um dia disse que a amizade é um presente cujo valor só pode ser calculado pelo coração então não há nada que possa pagar o valor da nossa amizade obrigado por tudo que você representa para mim feliz aniversário para mim Aceite meus parabéns, nesta data querida, Deus te cubra de pensão, com muitos anos de vida, com muitas felicidades, assim tu possas andar. Nesse mundo de tantas maldades, Jesus possa te abençoar, parabéns, parabéns, Deus te abençoa, e no santo altar, que protejas também, com a ascensão do celestial. Por meio desta canção, quero te congratular, aceite de coração, é tudo que posso ofertar. Não há presente melhor, do que o amor de Jesus, neste teu aniversário, tu sejas coberto de luz. Parabéns, parabéns, este monte no santo altar, que protejas também, com a ascensão do celestial. Parabéns aos aniversários do dia, que Deus continue os abençoando grandemente e tremendamente a vida de cada de vocês, meus queridos aniversários do dia. E para a meditação de vocês, eu deixo o salmo 116, a partir dos versículos 12, até o versículo 13. Por meio desta canção, quero te congratular, aceite de coração, é tudo que posso ofertar. Não há presente melhor, do que o amor de Jesus, neste teu aniversário, tu sejas coberto de luz. Parabéns, 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 Deus te guarde no santo altar, que protejas também, com a ascensão do celestial. Ele chegou, como chega a primavera, ele chegou, e foi logo afastando o longo inverno da humanidade. Ele chegou, e com ele chegou também a felicidade. Ele chegou, e os irmãos se encontraram e se abraçaram. Ele chegou, como chega a primavera, e viveu um maravilhoso dia de verão. Ele chegou, e as flores apareceram pelos caminhos. Flores, flores de sua bondade, flores de sua ternura, flores de seu imenso amor. Ele chegou, e com ele, a canção da doce paz. Canção que se ouviu nos desertos, nas sinagogas, nas montanhas, nas praias, nos palacetes e nos cacebres. Mas, ninguém percebeu o outono chegando. O outono daquela vida querida, daquela vida amada. Havia botões transformando-se em flores. E cantava-se ainda, a canção da paz. Quando, então, veio o triste inverno, e ele se foi. Ele foi amando. Ele foi perdoando. Ele foi prometendo. Falando de uma eterna primavera. E de um jardim, onde as flores jamais murcharão. E onde se cantará para sempre, a canção da paz. A canção da primavera. Muito bem, queridos. Está aí, então. Vocês acabaram de ouvir este lindo louvor com o nosso... O melhor. Perdão. Vocês acabaram de ouvir esta linda reflexão com o nosso querido pastor e cantor Elias Maia. Trazendo para nós esta linda reflexão aqui no quadro Momentos para Refletir. Agora, 13 horas mais 33 minutinhos. Estamos aqui novamente no quadro Louvores Inesquecíveis. É, no quadro Louvores Inesquecíveis. Vocês aí que estão se deletando ainda mais com esses lindos louvores de louvor e exaltação ao nome do Senhor. Agora, 13 horas mais 33 minutinhos. Vamos ouvir mais três canções que marcaram a época e que marcam também a nossa vida. Vamos ouvir com Josué Lira, Terra Prometida. E também na íntegra você vai ouvir com Bacto de Tando Sáques a canção. Meu Alvo é Jesus e também com a cantora Andréia Nascimento, a canção Deus Transforma. Vamos de louvor e voltaremos já com muito mais para vocês. Cadê vocês, povo de Deus, para chegarem conosco e ficarem conosco até as 14h30, povo de Deus. Cuida, povo de Deus. Vem chegando, dando lá da sua graça e fique conosco até as 14h30. Não corra não, povo de Deus. Temos mais de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Vamos de louvor e voltaremos já com muito mais para vocês. Tchau. 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 Eu tenho um amigo que me ama Me ama, me ama Eu tenho um amigo que me ama Seu nome é Jesus Jesus, Jesus Seu nome é Jesus Jesus, Jesus Seu nome é Jesus Eu tenho um amigo que me ama Me ama, me ama Eu tenho um amigo que me ama Seu nome é Jesus Jesus, Jesus Seu nome é Jesus Jesus, Jesus Seu nome é Jesus Vamos lá povo de Deus Cadê vocês povo de Deus? Para ficar conosco até as 14h30 Quero ouvir o povo de Deus Interagindo conosco E compartilhando Vamos marchando Para a linda terra Vamos marchando Para a terra prometida Vamos marchando Para a linda terra Vamos marchando Para a terra prometida Eu avistei A linda terra Nesta terra É cana Eu avistei A linda terra Esta terra É cana Vamos marchando Para a linda terra Vamos marchando Para a terra prometida Vamos marchando Para a linda terra Vamos marchando Como o rio da arrua Correndo pelas montanhas Uma longa caminhada Em busca do mar Assim sou eu Pequeno peregrino Sofrendo As vezes chorando Em busca do céu Minha alma nela A ver Jesus Seguindo Fiel ao meu mestre Morarei no céu Minha alma nela A ver Jesus Seguindo Fiel ao meu mestre Morarei no céu Cadê você irmão Isaac Ferreira Vamos chegando Irmão Isaac Ferreira Vamos chegando O povo de Deus A cruel Boa Dejura A cru Projekt A cruia dos homens A cruia dos homens Também E susto Escarto Cámara E a chú accus A cruia dos homens Calado nada falou Cravado no marro de cruz Meu Jesus inspirou Vamos chegando também, Manderes Nato! Minha alma nela A ver Jesus Seguindo fiel ao meu mestre Morarei no céu Minha alma nela A ver Jesus Seguindo fiel ao meu mestre Morarei no céu Vamos chegando, Irmã Josi Vamos chegando, Irmão Irailson Vamos chegando, Irmão Leno Cadê você, Irmão Leno? A de Areia Branca do Rio Grande do Norte Vamos evangelizando o povo de Deus Vai compartilhando e ficando conosco até as 14h30 Há muitas vezes na vida momentos de dor Quando se tem um sorriso pentido Não há É nessa hora amarga que o Senhor viveu Tal como Ele é E nos sustenta em Teus braços mostrando o Seu poder E uma nova vida Logo vem surgindo Deus transbola tudo Só Deus é Deus E toda a tristeza Quando o céu chega Se transforma em goza Se ensinar Um abraço para você, meu pastor Eduardo Silva O compositor do hino Deus Transforma Interpretado pela André Nascimento em 88 Grande abraço, meu pastor Eduardo Silva E sua esposa, a cantora Adna Silva Sempre atentos à nossa programação da FA Produções Grande abraço, meu pastor e minha pastora Minha pastora Adna Silva E meu pastor Eduardo Silva O compositor do hino Deus Transforma O povo de Deus Quanto os momentos incertos de tanta aflição Passa o seu dia-a-dia o povo de Deus Amor em um branco que chora O Senhor contemple Não será em vão Após a noite, Senhor Chega com a solução E uma nova vida Logo vem surgindo Deus transforma tudo Só Deus é Deus E toda a tristeza Quando o Senhor chega E toda a tristeza Se transforma em goza Existe mais E uma nova vida Logo vem surgindo Deus transforma tudo Deus transforma tudo Só Deus é Deus E toda a tristeza Quando o Senhor chega Se transforma em goza Existe mais Amó Independência Amém Fundos 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 Opa, Pai do Senhor, olha aí como é que tá ficando aí as nossas indrins, eu vejo a hora da gente tá com ele pronto, esperando vocês aí pra conhecerem pessoalmente, muitas coisas, muitas coisas antigas, cada um com sua história, esses em argila, esses são antigos viu, vocês não tem ideia do ano dessa jarra aqui e de qual local ela era e esse tijolo aqui então, grandão, enorme, vocês não tem ideia, e essa moringa aqui, essa quartinha, é, desejei muita coisa aí pra vocês conhecerem quando o museu estiver aberto, né, estiver pronto pra receber vocês. E esses instrumentos aqui, a quem pertenceram, muita história, muita história gente. E esse candeeiro aqui, vocês tem ideia da história desse candeeiro? Pois é, aguardem aí, olha aí, olha só aí, um monte de candeeiros que a gente tem aqui. História belíssima, belíssima, lindas histórias, viu, lindas histórias que vocês verão, né. E acompanharão de perto quando o nosso museu estiver aberto pra vocês, ok? Museu do Contestativo do Ceará, historiador Carlos Castro, Fortaleza, Ceará. E o convite aí pra vocês, é, conhecerem o museu online, através da nossa página no YouTube. É, YouTube é só colocado a música, MPC, Museu do Protestantismo do Ceará. É isso aqui, ó. Coloca aí, e é o bastante. Vocês vão, ó. Mas, um, o protestantismo do Ceará. Aí vocês vão, exatamente, conhecer um pouco da nossa história. É isso aí, que Deus abençoe. O time com branco intenso, água sanitária e sabão em barra é perfeito pra limpeza pesada. Já para limpeza delicada, chama o amaciante concentrado e o lava-roupas líquido. Não importa o tipo de limpeza, pode voltar conosco. Produtos de limpeza, João. O melhor que há para o seu dia-a-dia. Policar apresenta Sujinho e Polidinho. Sujinho vivia reclamando. Ah, que vida ingrata. Era um carro muito infeliz. Ninguém gostou de mim. Todos me olham com desprezo. Um dia, Sujinho encontrou um carro diferente, todo limpinho. Olá, amigo. Que cara é essa? É que eu sou assim, sujo e feio. E por isso, vivo desprezado. Isso não é problema, rapaz. Eu também vivi assim até que descobri a Policar. Policar? É, lá eles dão um polimento cristalizado, um ano de garantia, revisão trimestral, etc. Vamos lá, eles vão te deixar novinho em folha. E Polidinho levou o amigo até a Policar. Procuraram o George e foram prontamente atendidos. Quando Sujinho saiu, estava tão Polidinho que precisou trocar de nome. Polidinho e Polidinho ficaram ainda mais amigos e rodaram felizes para sempre. Irroma! Muito bem, queridos. Estamos de volta aqui para o terceiro bloco aqui do nosso programa Conversa Franca. Para você que está chegando nesse momento, vai compartilhando, meu querido, minha querida. E fique conosco até as 14h30, povo de Deus. Para vocês que estão chegando nesse momento, compartilhe o povo de Deus. Compartilhe o povo de Deus e fique conosco até as 14h30, que agora nós vamos para mais uma reflexão no quadro Momentos para Refletir. E desta vez, quem vai trazer para nós a reflexão de hoje é o nosso querido, saudoso pastor José Gomes Moreno, trazendo para nós a reflexão por título A Visão da Nova Cidade. Vamos ouvir esta linda reflexão e voltaremos já com muito mais para vocês. A visão da nova cidade. E o João via a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Apocalipse 21, verso 2. Para Deus, ela é o seu templo, o tabernáculo. Para Cristo, é a sua esposa. Como uma cidade, a nova Jerusalém é o lar do santo, uma cidade celestial, uma santa cidade. Essa cidade tem seus maravilhosos esplendores, pois tem a glória de Deus. Glória? Uma palavra quase inexplicável, incompreensível. O versículo 16 e 17 dão as dimensões da cidade. A nova cidade tem o seu muro de jaspe. Esse muro tem os seus alicerces adornados com pedras preciosas, Tendo o nome dos doze apóstolos do Cordeiro. Há doze portas neste muro. Cada porta é uma pérola. E o nome das portas são as doze tribos de Israel. Há um contínuo culto de adoração e comunhão com Deus. Nela brilha a glória de Deus e do seu Cordeiro. Nessa cidade nunca haverá noite. Tampouco precisa de sol, nem de lua ou lâmpada alguma. Os servos de Deus sempre contemplam o rosto do Senhor. E o seu nome está em sua fronte. E os servem de dia e de noite e reinarão para todos sempre. Nunca entrará nessa cidade nenhuma coisa imunda, Abominação ou que diga mentiras. As portas da cidade nunca se fecharão. A luz da cidade brilha continuadamente. A santa cidade, a nova Jerusalém. O próprio Deus habita com o homem. Lá não há tristeza, todas as coisas são novas. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Lemos de um paraíso perdido em consequência do pecado. No último livro da Bíblia, o livro das visões. É nos revelado um novo paraíso. No qual o pecado nunca poderá entrar. Dentro da cidade santa está o trono de Deus e do Cordeiro. Do trono sai um rio da água da vida. De uma e de outra margem do rio. Cresce a árvore da vida que dá doze espécies de frutos. E dá seus frutos de mês em mês. Suas folhas servem para a saúde das nações. Notai nesta revelação a sete glórias dos remidos. Não haverá maldição. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Elas nos dão segurança, certeza. Eis que venho sem demora. A certeza da sua vinda é iminente. Os que guardam esta profecia serão abençoados e bem-aventurados. João, quando viu tudo isto, ficou em uma instância. Ficou fora de si. Caiu de joelhos diante do anjo que lhe mostrava estas coisas. Caiu sobre seu rosto para o adorar. E ele lhe disse, guarda-se de fazeres isto. Adora a Deus. João ficou confundido, mas o anjo o repreendeu, mas também o confortou. A adoração não deve ser feita a uma alta casta de anjos ou santos glorificados. Não, não. Adorar um homem é um grande pecado que Deus nunca colera. Capítulo 22, verso 14 do Apocalipse, lê o seguinte. Bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que tenha o direito de entrar na cidade pelas portas e se chegar ao árvore da vida. A desobediência de Adão acarretou a perca do direito de chegar à árvore da vida. Mas o segundo Adão, Cristo, morreu e nos reconquistou esse direito graças a Deus. O Antigo Testamento termina com o sol da justiça. E o Apocalipse, que é o último do Novo Testamento, termina com a estrela da manhã. Jesus é a fonte, a raiz, a existência de Davi. Depois da linhagem de Davi, vem Cristo, que derramou seu Espírito Santo no dia de Pentecostes. O Espírito Santo, a noiva e a igreja sempre dizem bem. O capítulo 22 são as últimas coisas, as últimas advertências aos modernistas, aos ateus, aos críticos, aos que adulteram, aos que tiram partes da palavra de Deus. Então segue o aviso final, eis que venho breve. A primeira palavra que ouvimos da boca do homem, e está registrada na Bíblia, é quando o homem estava perdido no pecado, e na sua angústia e desespero clamou. Senhor, ouvi a tua voz soar no jardim, tive medo de ti, porque estou nu, por isso me escondi. Que condição triste, terrível, apavorado e nu, a consciência atormentando-me, e ele escondendo-se de Deus. Mas Deus é Pai, redime o homem de sua nudez, e lhe põe uma coberta com peles de uma vítima. Alguém morre em seu lugar, Deus promete-lhe um filho, o qual adia de esmagar a cabeça da serpente enganadora. Através da visão de Patmos, Deus mostra ao apóstolo João tudo aquilo que preparou para o homem. Preparou para mim, preparou para você, para sua família, para todos que creem em Jesus Cristo, nosso Salvador. É a última oração da Bíblia. Ora bem, Senhor Jesus, aceita Cristo para que você entre nesta grande cidade. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Esta é a mais linda história, a doce história entre o homem e seu Criador. A doce história que jamais foi contada ao mortal, a história da redenção. Mensagem final da Bíblia. Quem tem sede venha e quem quiser tome de graça da água da vida. É o último convite ao arrependimento que se acha na Bíblia. Aceite a Cristo hoje e você será feliz juntamente com sua família. Amém. 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 Menos de 3 minutinhos para as 14 horas que, após o término do nosso programa Começa Franca, nós iremos devolver para o nosso querido pastor Amadeu Alencar com o seu programa Sem Jesus Andar, que entra no ar às 14 horas. E às 14h30 nós iremos devolver para o nosso querido pastor Amadeu Alencar com o seu programa Sem Jesus Andar pela Rádio Cultura FM, lá de Guaiúba, no Ceará. Muito bem, agora estamos de volta aqui no nosso quadro Louvores Inesquecíveis. Agora faltam menos de 2 minutinhos para as 14 horas. Vamos ouvir mais 3 belíssimos louvores para o nosso elevo espiritual. Vamos ouvir com o pastor Antônio Filho a canção Exortação. Em seguida você vai ouvir com a cantora José a canção O Fogo Se Alastra. E também você vai ouvir com o dueto maravilha Cego de Jericó. Vamos de louvor, voltaremos já com muito mais para vocês. Eu vivo pensando Como é bom ser crente Não falar nem andar Nos costumes das gentes O crente em Cristo No mundo é uma luz Veja a diferença Ele é uma bênção que só fala em Jesus Fala e não te calmes Fala assim que Jesus Preve vir a levar-nos Muitos irão ficar Se não virem para a luz O crente em Cristo Está sempre em ação Cantando e falando Em toda ocasião No trabalho ou no trabalho No trabalho ou no lar Ou mesmo na rua Vergonha não sente De dizer que é crente e povo sempre na cura Fala e não te calmes Fala assim que Jesus Preve vir a levar-nos Muitos irão ficar Se não virem para a luz E não tu que vives Enterrando o talento E o mundo não sabe Se tu és um crente E a bíblia sagrada E a bíblia sagrada E a bíblia sagrada Tu nunca as carregas Pois falta-te o amor Mesmo a paz do Senhor Com vergonha tu negas Fala e não te calmes Fala assim que Jesus Preve vir a levar-nos Muitos irão ficar Se não virem para a luz Muitos irão ficar Viver aqui no Ceará Valeu, nossa cadeira cativa já está por aqui Os prestigiando ainda mais Moneu Desnato Santos Muitos irão ficar De cabeça baixa, de olhos fechados, joelhos no chão Para lhe adorar, contar nossos problemas numa oração Invocar a Deus, todos reunidos em uma só fé Vem derramar fogo, Espírito Santo Amém, minha querida irmã Lenin Lima Deus abençoe a sua vida grandemente Boa tarde na paz de Cristo Vem espírito de adoração Criança e adulta, puxando fogo com grande emoção O fogo que alasca e enche da graça a congregação O fogo que alasca e enche da graça a congregação Um abraço pra você, minha querida cantora Jusley, aí do Rio de Janeiro Tenha que entrar para receber a bênção do Senhor Eu tenho certeza que decepcionado jamais sairá Teu maior problema não será problema pra Deus resolver Vem derramar fogo, Espírito Santo e mandar poder Em grande silêncio, todos em espírito de adoração Criança e adultos, assistindo o corpo com grande emoção O fogo que alasca e enche da graça a congregação O fogo que alasca e enche da graça a congregação O fogo que alasca e enche da graça a congregação O fogo que alasca e enche da graça a congregação Jesus passando em Jericó Por sua grande multidão A margem do caminho Está no parte meu Quando viu que era Jesus Começou a clamar Jesus é o Filho de Davi Jesus é o Filho de Davi Tem compaixão de mim Tem compaixão de mim O povo reclamava Te falou cego Que o Mestre não te ouve Mas ele assim clamava Jesus é o Filho de Davi 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 Tem compaixão de mim Jesus parando Mandando-lhe chamar Um abraço pra vocês, meus queridos O dueto maravilha Amauri e Zésar, aí do Rio de Janeiro Que queres que eu te faça Partiu e eu me responder Senhor, eu pervi Jesus assim falou Vem A Tua Pé te salvou O povo reclamava Te cala o cego Teu Mestre Teu Mestre não te ouve Mas ele assim clamava Jesus é o Filho de Davi 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 Em compaixão Em O Filho de Davi O Filho de Davi Deixa a Glória Deixa a Glória de Deus invadir seu ser CD Deus de Vitória Cantora Laís Moura Contatos e convite Através do 014-99832-2181 014-99832-2181 E acesse também No Facebook Laís Moura No Instagram Cantora Laís Moura Cantinho A Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Ceará A Igreja Evangélica Foi fundada aos 20 dias do mês de julho de 1914 Na fazenda Alagoinha Município de Itapajé Pelo esforçado pastor Adriano de Almeida Nobre Cearense Nascido em Pacatuba No ano de 1883 E falecido no Rio de Janeiro Em 1938 Em Fortaleza A partir de 1922 Foram dirigidos Culto nos bairros de São João do Tauabe e Cocó Porém a organização oficial da igreja Verificou-se no dia 7 de setembro de 1929 Tendo em sua primeira sede A Rua Santa Teresinha 146 No Arraial Moura Brasil Sede seu primeiro pastor O irmão Antônio Rego Barros Enviado da Igreja em Belém do Pará No dia 6 de outubro de 1931 Referindo o pastor Transmitiu o pastorado da igreja Ao irmão Julião Silva O qual por sua vez No dia 1 de maio de 1932 Foi substituído pelo pastor José Teixeira Rego Contando a nova igreja Apenas 42 membros E alguns congregados José Teixeira Rego Era homem de alta visão espiritual E preparado por Deus Para a tão importante missão O trabalho florencia Maravilhosamente Tornando-se necessário Mudar o local De culto Para o bairro do Benfica Onde funcionou Em salão alugado Até o dia 13 de setembro De 1935 Foi transferido Para a Rua Teresa Cristina 673 Prédio que em 1936 Foi comprado para a igreja Pela importância De 25 pontos de réis Em 1941 O velho galpão Foi demolido E no dia 1 de maio de 1942 Foi inaugurado o primeiro tempo central Sendo motivo de grande alegria E regozijo espiritual Para todo o povo de Deus Com o crescimento do trabalho Tornou-se absolutamente necessária A construção De um grande majestuário Só esse negócio Esse negócio De procura de amor Porque estava esse Esse rojão todo Esse rojão todo Tornando-se até então O maior acontecimento Registrado Na história do povo pentecostal Porque como estamos aqui no estúdio O pastor José Teixeira Rico Após longo e profundo O pastorado Esse rojão todo No dia 5 de dezembro De 1960 Sendo substituído Pelo pastor Armando Chaves Correia Que aqui esteve Até o dia 7 de fevereiro De 1962 Data em que Transmitiu o cargo Ao pastor Emiliano Ferreira A igreja Assembleia de Deus Em Fortaleza Conta atualmente Com 12.800 membros Devidamente arrolados 70 congregações E sub-congregações Assistidas Por 3 factores 6 evangelistas 13 presbíteros 125 diários E 500 auxiliares Da palavra Que deriva Pelo rodízio 200 pontos Por semana Funciona 72 escolas Dominicais Com 500 professores 6.500 alunos E mantém Trabalho de Círculo de oração E organização das irmãs voluntária Em todas As congregações Como também Associação Filantrópica Evangélica Reconhecida De utilidade Pública Um programa Radiofônico Semanal Campanha de evangelização Escolas primárias E centros sociais Quanto ao trabalho No interior Encontra-se Em plena prosperidade 142 pastores E evangelistas Ganhando almas Para o engrandecimento Do reino de Deus Ao nosso Deus Pai Toda glória Honra E louvor Amém Na web brasileira A melhor opção Rádio Prisma E você A parceria Que já deu certo Muito bem queridos Estamos de volta aqui Para o nosso programa Conversa Franca Para você que vai chegando Esse momento Meu querido Vai compartilhando Meu querido E fica conosco Até as 14h30 Que já já Após o termo Do nosso programa Conversa Franca Nós iremos devolver Para o nosso querido Pastor Amadeu Alencar Com o seu programa Sem Jesus não dá Diretamente lá de Guaiúba No Ceará Que está iniciando Nesse momento Mas que ainda Nós continuamos aqui Com o nosso programa Conversa Franca Agora 14h Mais 3 minutinhos Vamos agora ouvir Mais uma reflexão Para o nosso Enem espiritual No quadro Momentos para refletir Vai compartilhando Do povo de Deus E fica conosco Até as 14h30 Debaixo De umas munformosas Tamareiras Estando já Perceba na escuridão As aves escutando Entre as roseiras Se vê andar O patriarca Abraão Seu coração Perante Deus Está aflito Pois quer que O sirvamos Sem murmuração E por amor Pergunta O Senhor bendito O meu amado filho Queres tu então? A voz de Jeová Potente é ouvida O teu Isaac Oferece para mim Embora fiques Com tua alma dolorida Pois te abençoo Se fizeres tu assim De abatido Abraão se torna forte E canta hinos Pois com fé Medita já Deus pode Meu filho Libertar da morte E não temendo Segue para morear Ao pé do monte Do supremo sacrifício Profunda dúvida Entrou em Abraão Irei perder Da minha vida O benefício E triste Começou a subir Com lentidão Pois ia dar Do coração A esperança Seu outono Sacrifício Duma flor Assim levou Seu cordeiro A matança Em obediência Ao mandato Do Senhor Isaac Com a lenha Presto Vai à frente Ó Ó quanto Quanto é formoso Para Abraão Mas eis que volta Para seu pai Suavemente E lhe dirige Essa interrogação O fogo e a lenha Estou vendo Que trouxemos Mas o cordeiro Do holocausto Onde está? E a resposta De Abraão Na Bíblia temos Meu filho Deus Para si Cordeiro Proverá Chegando Abraão Onde Deus Mandara Fez um altar E nele a lenha Arrumou E a seu filho Que já tantos Amarrara Tomando nos seus braços Sobre o altar Deitou Mas quando Abraão Foi para imolá-lo O anjo do Senhor Bradou-lhe desde os céus A tua mão Ó não estendas Para matá-lo Por quanto Eu agora sei Que temes a Deus Perguendo Abraão Seus olhos De repente Vê um cordeiro Que no mato Preso está E o tomando Oferece-o Alegremente Assim no monte O Senhor Se proverá A voz do anjo É ouvida novamente Diz o Senhor Por que fizestes Esta ação? Deveras Eu abençoarei Tua semente E nelas Nações Benditas Se farão O nosso Isaac Oferecemos Com firmeza No Moriá Onde finda o ideal Pois foi ali Que alcançaram Fortaleza Os vencedores Sob o canto Angelical Ali o nosso Deus Jurou fidelidade Também os santos Se encheram de valor E só teremos A perfeita santidade Depois que formos Para o monte Do Senhor Do Senhor Do Senhor O Senhor Tá ai então meus amados Queridos irmãos Vocês acabaram de ouvir Esta linda reflexão Com o nosso Saudoso cantor Adilce Gigante Aqui no nosso quadro Momentos para refletir Estamos aqui novamente Aqui no quadro Louvores Inesquecíveis Agora 14 horas mais 18 minutinhos Já estamos já quase já Bem pertinho dos minutos finais Do nosso programa de hoje, nosso programa Conversa Franca Vamos ouvir mais três canções Vamos ouvir nesse momento Com A dupla Eliatielis Nelson A canção Tua Vida Vai Mudar Também na íntegra você vai ouvir com Evianazita, Não Tem Jeito Não E também você vai ouvir com Trio Vida Nova, Jacó Em Berceba Vamos Jurovô e voltaremos já com muito mais pra vocês A CIDADE NO BRASIL Não Chores Jesus Cristo é a solução Não Chores Mais Não Chores Jesus Cristo é a solução Ele mudará teu pranto Te dará alegria Te dará consolação Se depois de uma noite Uma manhã a gente bela Se espera que virá Se depois de um pernaval Se espera a abundância Ela vem não tardará Se depois da tempestade Logo após a calmaria Leve brisa passará Do inverno por enquanto O verão virá também A primavera chega Não sofrerá Não sofras mais A vinda é linda E essa mensagem A tua vida A tua vida irá mudar Se em Cristo confiar Verás ainda Chuvas de bênção Em tua vida A te chegar Se depois de uma noite Uma manhã a gente bela Se espera que virá Se depois de um pernaval Se espera a abundância Ela vem não tardará Se depois de um pernaval Se depois da tempestade Logo após a calmaria Irá mudar Se em Cristo confiar Verás ainda Chuvas de bênção Em tua vida A te chegar A te chegar Irmãos queridos Neste momento A vossa atenção Eu quero chamar Para a crise Que estamos enfrentando E muita gente Sem querer se conformar Jesus disse Passará O céu e a terra Mas minhas palavras Jamais irão passar Estes sinais Estão nos alertando É chegada A hora De Jesus Voltar Não adianta Chorar Nem se lamentar Tudo é para sempre O que na Bíblia Escrito está Não tem jeito Não tem jeito Não Pois é fim Dos tempos Não tem jeito Não Todos os dias Nas manchetes E jornais As notícias E se vem Estrecer A carestia Sempre aumentando Muitos morrendo Por não ter O que comer Passam greves E mais greves Na esperança De um Brasil melhor Mas cada dia Que vai se passar Está ficando Cada vez Que pior Não adianta Chorar Nem se lamentar Tudo é para se cumprir O que na Bíblia Escrito está Não tem jeito Não Não tem jeito Não Pois é fim Dos tempos Não tem jeito Não Quando surgiu O congelamento O Brasil inteiro Se alegrou Elogiando O presidente Dizendo Este homem Foi Deus Que mandou Depois do plano Cruzado Dois A alegria Verou Laminação Nenhum Governo Vai dar Jeito Neste mundo Pois é fim Dos tempos Não tem jeito Não Não Adianta Chorar Nem se lamentar Tudo é para se cumprir O que na Bíblia Escrito está Não Tem jeito Não Não Tem jeito Não Pois é fim Dos tempos Não Tem jeito Não Meus irmãos Nós que somos Crentes E estamos Com a Bíblia Na mão Vamos falar Para o mundo Em desespero E só Jesus É a solução Enquanto o povo Fala Do governo Vamos dormir Numa só pé E um só amor Vamos orar E nos preparar E esperar A volta do Senhor Vamos orar E nos preparar E esperar A volta Do Senhor Jacó Saí De reserva Viajou Para chegar Em ar As campinas Estavam bonitas Tão formosa Era aquela manhã Sua jornada Era muito louca Não conseguia Um dia chegar Quando o sol Declinou Pela tarde Então já Não foi se repousar E dormindo Sonhou Com uma escada Que subia Da terra Ao céu E os anjos Desciam por ela E Jacó Conversava Com Deus A conversa De Deus Era essa Quando estava Pra oferecer O que veio Ao Deus Terra Abraão Hoje Jacó Também Doa Você Quando Jacó Acordou Do sonho Já estava Pra Do dia Ele disse O Senhor Porém Com certeza Este É o Não Sabia Porta É O Este Lugar Lugar Bom Que Habitar Como Seu Este Lugar É a Porta Do céu Este Lugar É A Casa De Deus E Dormindo Sonhou Com uma Escada Que subia Da terra Aos Céus E os Anjos Desciam Por Ela E Jacó Conversava Com Deus A conversa De Deus É Esta Quando Estava Pra Oferecer O Que Dei Ao Ser Abraão Hoje Acorda Alme Doa Você Se Você Atar Dos Meus Caminhos E As Minhas Palavras Guardarem Te darei Toda Esta Capina Pra Você Sua Semente Habitar Sua Semente Será Valorosa Sua Semente Vou Multiplicar E Comente As Estrelas Do Céu Areia Da Praia No Mar Redormindo Sobre Alguma Escada Que Subia Da Terra Aos Céus Meus Anjos Desciam Por Ela E Já Tava Conversava Com Deus A Conversa De Deus Era Esta Como Estava Pra Oferecer O Que Deia Nos De Ladrão Pode A Cota Vem Do A Você De Muito bem, queridos. Chegamos a mais um finalzinho de mais um programa Conversa Franca Muito obrigado a você, meu querido, a você, minha querida Que ficou conosco durante todo o início do nosso programa Conversa Franca Deus abençoe a sua vida grandemente, tremendamente Lembrando aos irmãos que a íntegra do nosso programa Conversa Franca Vai estar disponível logo mais lá no nosso canal oficial do YouTube da FA Produções Se inscrevam lá e ativem o sininho de notificações Vamos agradecer ao Senhor por mais esse programa de hoje concluído para a glória de Deus Oremos ao nosso Deus Maravilhoso e eterno Deus, Pai de amor e infinita bondade Muito obrigado, Senhor, por mais esse programa de hoje concluído para a glória de Deus Abençoe a cada irmão que interagiu conosco e que ficou conosco até as 14h30 Fica conosco, dizei uma ótima e abençoada terça-feira na torcida da companhia E que terça que vem as pessoas estão aqui de volta para mais uma programação abençoada Aqui na FA Produções Fica conosco, dá-nos a tua graça É o que tudo já te pedimos e agradecemos Em nome do teu filho amado Jesus Aquele que vive e que reina para todos sempre Amém e graças a Deus Muito obrigado a você, meu querido, a você, minha querida que ficou conosco durante todo o início do nosso programa Conversa Franca Vocês vão ficar agora na companhia toda especial do nosso querido pastor Amadeu Alencar com o programa Sem Jesus Não Dá pela Rádio Cultura FM lá de Guaiúba no Ceará E a gente volta amanhã com o nosso culto de consagração online das 14h até as 15h Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Uma ótima e abençoada terça-feira na companhia de Cristo Jesus E até terça que vem, povo de Deus Se Deus quiser, de 13 até as 14h30 para mais um programa Conversa Franca Até terça que vem, povo de Deus Tchau 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 Muito obrigado a você, meu amigo, a você, minha amiga que ficou conosco durante todo o dia Durante todo o início do nosso programa Conversa Franca Deus abençoa a sua vida grandemente, extremamente Fique agora com o programa Sem Jesus Não Dá com o pastor Amadeu Alencar E até amanhã, povo de Deus, em nosso culto de consagração online das 14h até as 15h Onde estaremos cultuando ao Senhor na beleza da sua santidade Amém? A Großzinha? É um aliás, em nosso culto de consagração online das 14h tem as 15h 21c 31c 23h 23c 22c 25c 21c Obrigado.